E aí A gente maravilhosa por causa de vocês que estão presentes Aqui também desse lado, mano, do meu lado esquerdo levanta a mão todos vocês Aqui no centro e aqui no meu lado direito, quem começa? Eu! Tubarão começa aí, DJ! É tudo no seu nome! Mandamos um pouco, família, de verdade, mano Isso aqui tá acontecendo por causa de vocês P.H. no grito Geral, hein? Menino para nos ombro T. Silva. T. Silva. T. Silva. Céca no cavaloalaga do pagode Mada esse cara no detrode Céca no cavaloalaga o pagode Vem 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 Seca nunca vai largar do pagode E o tubarão nunca vai largar do hip hop Hoje eu vou acabar com você aqui sem corte Choveu atrasado pra batalha e adiantado pra morte Pode parar, não temos pânico Só que Black e Rima deram o horário britânico Cheguei atrasado, olha só que decente Eu atrasado no horário, tô atrasado mentalmente Não tô atrasado mentalmente Você foi melhor que eu de trás pra frente Mano, você rima tão mal que tá no pódio É que a minha mente tá no fundo no horário de Tóquio No horário de Tóquio Ela explode, é bomba relógio Melhor que tá pra frente, é aqui desse otário É porque eu vivo bem e ele faz ao contrário Realmente, eu faço ao contrário Eu sou excelente, você é otário É bomba relógio quando tá no apetite Então por que todo mundo pega o tic-tac do beat? Se liga só e sem ataque Tá ligado, liga, que ele já sente o baque Pegou o tic-tac, agora eu tô firmão Pega agora que o beat vai explodir na sua mão Não explode na minha mão Até parado do continuação Você tá ligado que eu vou além O dude explode na minha mão Eu explode tua dupla também Dignificado, é dupla Eu sou duplamente qualificado Explode minha dupla Ele está enganado Porque hoje você foi triplamente eliminado Vem lá, valentão, familiar Só quem gostou dessa batalha faz muito barulho Muito obrigado Vamos lá, então pra hora de comer Tubarão começou Olha o foco, mano Momento importante Você aqui que tá conversando desse lado, por favor Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou dos versos de Tubarão Trinta e alto com contato Muito obrigado Pra quem gostou dos versos do Black Mano, Black 1 a 0 Mas essa perdimos, certo? Vamos que vamos Com certeza Rapidinho, direito do MC aqui Presta atenção Uma mão e segura para o Black Para o Black Para o Black Para o Black Como é mão, não tem problema Certo? Trinta e Trinta e Muito obrigado Pode abaixar para o Black Uma mão e segura para o Tubarão Por favor E aí, Maraca Vou contar rapidão Rapidão, mano Vamos E aí, família Segura para o Tubarão aí Para o Tubarão, tá? Tubarão aqui, ó Por favor, na minha direita Rapidinho Vamos que vamos Pai de novo Vamos, muito importante Tá certo Olha o foco Aqui no fundo 44 44 44 mãos 44 mãos para o Tubarão Mamãe, segura para o Black Black, por favor Black Quem tá no toque é a Mica agora Dá um salve, Mica Obrigado pelas ordens Obrigado pelo pão mordido 7, 28, 39, 39, 30, 31, 38, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48 É isso então Black 1 a 0 Black Yoga 1 a 0 Mas vai ser perdido, certo? Muito obrigado pela salva de palmas Agora do Pre Yoga Sim, Preto A partir de agora Joga só uma pra cima Que o DJ só solta o beat Se tiver com a mão pra cima Por favor Vocês também Vocês também Aê, muita conversa aí no fundão, mano Vamos controlar, por favor Aqui também Levanta a mão Levanta a mão E se canta aqui também, família De verdade Na mão de vocês Sempre que tu vai Vamos aqui Vamos, parceres Ajuda mais aí Agita DJ É seu Tá tão bom Que parceres foi pra pateia Vamos lá, hein Mano Volta sempre no socorre Go 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 Vem Ó Volta no socorro E deixa a Zé Pog falar O que acontece aqui E é o grito da pateia Que faz a terra tremer Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Número 1 Vão 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 Eu vou te explicar essa proposta, não tenho nada contra, eu tranjo com a mão e você transa de costa. Você vai entender? Só que esse bagulho você escrita no pulchão, eu posso saber ser gay, mas não deu pra perceber, o problema é ser um homofóbico igual você. Mano, quem falou que gay era você, eu só falei que você transa foi de costa, não é proceder. Puta que pariu, você nem percebeu e você se assumiu. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Altamente computado, é preciso importar, tem esse rounder na casa, e quem quer ter zero de muito louco grita, segue! Joga só pra cima então, mano, só quem tá vindo nesse parque, joga uma pra cima. Geral, 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 só que passou todo o alete, levanta a mão, levanta a mão. Todos vocês, vamos lá. Tô pra começa. Vai, vem, vem, vem. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. É do que você se passa, você veio pra animar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar. Se você tá no hip hop, vai ter essa mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai matar, vai morrer. Vai, vai matar. E vem. Oh, 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 oh. Yeah. Mano, sabe que curta a brisa? Percebi que tem um cozinheiro na sua camisa Por isso que são chacota Olha o cozinheiro e eu chego de derrota Legal nesse fight Hoje é o pé que mata o altar fight Aqui tem a cozinha, só que eu cruzi o rima Diferente desse otário que eu sou mega-fetamina Mega-fetamina eu não tenho Mas se eu tivesse, eu usava tudo com desencarno Então eu vou te explicar com o conteúdo Você é o Arthur White na costa de um cracudo Não, ele salva do câncer Tá ligado, mas niga, que cê não vai ter lance Esse cara representa a quebrada Ele quer heroína, eu sou o herói de toda rapaceada Não é herói porra nenhum, eu sou o cuzão Eu queria ser herói, mas sou taxado de vilão Então, eu não proceder Ele salva do câncer, mas não te salva do dor Não sou do deprê Mas ele vai salvar pra quê? Eu sou o altero light, decente Então sou black e white E os bato de duas formas diferentes Aham, e eu arenezo Black yellow, black yellow, black yellow, black yellow Vai saber que você é a ramela Black yellow, black yellow, amarelo na cueca Ele que é amarela Eu sou black yellow porque eu vim na favela Sacou? Agora no momento Então é black eyepiece Não tem o óleo, não enxerga o seu talento Vamo, vê se não enxerga É isso família, quatro votos E faz muito barulho pra esse terceiro Oh meu Deus Muito obrigado, tá certinho na tentagem Vamo lá, vocês ouviram a rima dos MCs Vamo que vamo, quem começou aqui foi o Deprê Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imagens do Deprê Nossa, tô com cuidado E pra você que viu os improvisados dele Muito barulho Pra quem gostou dos versos do Black É família, na moral Vou confirmar, mas é o seguinte Vamo lá, irmão, certo? Mamãe segura para o Deprê, por favor Vamo lá, irmão, isso mesmo Mamãe segura para o Deprê, por favor Brintei, brintei Pode abaixar, por favor Todos vocês Mamãe segura para o Black É isso Topré E o Deprê E o Deprê Uma base muito barulho Para o Deprê Para o Lago, família Muito obrigado, gente